Tudo errado Coração gelado Tá levando ao fim Não tá dando mais 90% dessa relação é minha Seus 10% vem junto com briga De pouco a pouco Tá estragando tudo Não tá dando mais Se alguém tá errado Esse alguém é você Pro meu futuro não quero dublê Um relacionamento é construído a dois Mas pra essa história não vai ter depois Ei, 10% que dá trabalho, viu? É, meu parceiro Vem corrigir, Gigi Gabriel, assim, ó Tudo errado O que já foi amor já não é mais relação Virou cabo de guerra, não tem solução Foi largado, as traças dá pra terminar O que já foi um sonho já vai acabar Mas vou ter que falar Eu não imaginava que ia ser assim Mas amo só de um lado Coração gelado Tá levando ao fim Não tá dando mais 90% dessa relação é minha Seus 10% vem junto com briga De pouco a pouco Tá estragando tudo Não tá dando mais Se alguém tá errado Se alguém tá errado Esse alguém é você Pro meu futuro não quero dublê Um relacionamento é construído a dois Não tá dando mais 90% dessa relação é minha Seus 10% vem junto com briga De pouco a pouco Tá estragando tudo Não tá dando mais Não tá dando mais Se alguém tá errado Esse alguém é você Pro meu futuro não quero dublê Um relacionamento é construído a dois Mas pra essa história não vai ter depois Não vai ter depois Não vai ter depois